Seguizinhos bonitinhos Vocês querem pãozinho? São três É três que tem aqui, tia? É, tá Vê se ele pega da sua mão Tá, menininha Toma Aqui Aqui Toma Toma Vem Outra aqui, tá vindo Vem Ele foi Pegou Toma Toma aqui Toma 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 Ele tá com medo Toma Ele ficou com medo Deixa eu pôr aqui, ó Põe aqui, tia Ele vem pegar Por aqui Pra ele vem pegar Não sei, ele vem pegar na mão Né Vamos ver Se ele vem Só afastar Ele já desce Ah, tá descendo Ele olha pra mim Ah, pegou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL